Meu querido aluno, continuando aqui fazendo as questões de tabela periódica, questão número 6 do nosso material, uma questão da FT Transferência 2025-1, que fala o seguinte, quando Mendeleev publicou a primeira tabela periódica dos elementos químicos, eram conhecidos cerca de 66 elementos, atualmente a tabela periódica tem 118. Sob a tabela periódica, julgue os itens a seguir, e com base nas afirmações, assinale a alternativa correta. Beleza, então vamos lá. Primeiro, a maior parte dos elementos químicos é classificada como ametal. Não, a maior parte dos elementos químicos são metais. Então, falso. Questão... Segundo, o elemento chamado de transição possui distribuição eletrônica no subnível dele, total ou parcialmente preenchido. Eu já fiz isso aqui, mas eu vou repetir, né? Se você assistir a nossa aulazinha aí, ó, você já sabe que eu tenho assim, né? Vou desenhar aqui mais ou menos uma tabelinha periódica pra gente ter uma ideia, né? Beleza? E vou dividir ela aqui nessas partezinhas aqui, beleza? Ó. Aqui está a galera da família 1A ou 2A. Essa galera termina em subnível S, juntamente com o hélio aqui em cima, certo? Os elementos da família B que estão nessa região terminam em subnível D. E os caras da família 3A a 8A, com exceção do hélio, terminam em subnível P. E a galera da série dos lantanídeos e actinídeos termina em subnível F. Então, a galera de transição, que é justamente a galera da família B, que vai do grupo... Seria da família 3B até 1B, ou do grupo 3 até o grupo 12, todos terminam em subnível D. Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. O raio atômico aumenta da esquerda para a direita na tabela periódica. Não. O raio atômico, ele aumenta nesse sentido. Da esquerda... Para... Da direita para a esquerda e de cima para baixo da tabela periódica. É falso também. Eu já eliminava uma galera aqui, né? Já eliminava quem? Já eliminava a letra B, porque não tem o 2. E já eliminava a letra D. E eliminava também a C, porque o 3, ele é falso. A letra E é a correta. E vamos ver. Para ver se está certo. O elemento do primeiro período, que possui maior número de camadas eletrônicas preenchidas na tabela periódica. O elemento químico do primeiro período, possuem maior número de camadas eletrônicas preenchidas. Os caras do primeiro período da tabela periódica, que é apenas o hélio, que é apenas o hidrogênio e o hélio, certo? Esse cara tem um elétron, esse tem dois. Então, quando você faz a distribuição eletrônica, o hidrogênio é um S1 e o hélio é um S2. Então, aqui, quando você lembra, ele tem um orbital só, porque é subnível S. Só que, como ele só tem um elétron, então, ele só tem um elétron com spin para cima, né? Lembra disso. E quando você tem dois aqui no hélio, um para cima e outro para baixo. Assista a nossa aula, que você vai saber disso aqui. Então, os caras do primeiro período da tabela periódica, o primeiro período, não são os caras que têm mais orbitais preenchidos. Porque, à medida que você vai tendo mais elétrons, você vai tendo mais orbitais. E você vai ter mais orbitais totalmente preenchidos. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, os elementos do primeiro período, que só são dois, hidrogênio e hélio, possuem o maior número de camadas eletrônicas preenchidas da tabela periódica. Não. Beleza? Quanto mais elétrons você vai tendo, mais você vai tendo subníveis preenchidos. Por exemplo, vamos pegar um cara do segundo período. Vamos pegar aqui o flúor, por exemplo. O flúor tem número atômico 9. Então, a sua distribuição eletrônica é 1s², 2s², 2p5. Opa, vou sumir e volto já. Beleza? Então, eu tenho aqui, subnível S1 orbital, subnível S1 orbital, subnível P, 3 orbitais. Observe que aqui o flúor, que é do segundo período da tabela periódica, tem dois elétrons. Então, ele tem um elétron para cima e outro para baixo. Aqui, dois elétrons. Um elétron para cima e outro para baixo. 5 elétrons. Então, o primeiro todos para cima, de acordo com a regra de Hurt. 1, 2, 3, volta para o início com o espinho contrário. 4. Observe quantos orbitais preenchidos já teve o flúor aqui. Muito mais do que o hidrogênio e o hélio, que está no primeiro período. E o flúor está no segundo período da tabela periódica. Então, falso também. Beleza? Então, correto. Esse aqui é verdadeiro. Por que, Sandrão? Porque é o seguinte, ó. Os elementos da segunda família da tabela periódica, que seria a família 2A, tem uma carga de inox mais 2. É, os caras da família 1A tem inox de carga mais 1 e 2A tem inox de carga mais 2. Beleza? Então, correto aí, letra A. Bacana? Bacana? Bacana?